Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Vamos agora a Brasília falar com o Gustavo do Vale. Olá amigos, como amplamente noticiado e comentamos aqui ontem, começou a reunião do G20, que termina no fim da tarde de hoje. E se confirmou, a presença mais marcante será do presidente da China, Xi Jinping. Porque dos parceiros do Brasil, a Argentina tem uma visão extremamente refratária a esse bloco. Eu confesso que eu não sei porquê, inclusive se recusou num primeiro momento a assinar o relatório sobre o combate à pobreza. que é o tema dessa reunião do G20 e depois concordou. É esquisito a posição da Argentina em certas coisas, mas tudo bem. E os Estados Unidos, como eu disse, o próximo presidente Trump, com certeza absoluta, vai mudar todas as propostas que os Estados Unidos propôs nessa reunião. Inclusive, na minha opinião, os 50 milhões de dólares prometidos pelo presidente Joe Biden de ajuda à Amazônia, na visita que ele fez lá, subiu no telhado. Porque isso é contra toda a política do presidente Trump. De modo que vamos ver o relatório final, o que vai sair, porque se não houver consenso, principalmente em relação à guerra da Ucrânia e à guerra do Oriente Médio, vai ser realmente uma reunião quase que fracassada. Já do ponto de vista interno, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda divulgou ontem a sua revisão dos números, ou seja, das projeções do governo para o produto interno bruto e para a inflação. E a SPE previu um PIB de 3,3% em 2024, era 3,2%, diferentemente do relatório FOCUS, que previu 3,10% no mesmo dia, ou seja, o governo está mais otimista em relação ao PIB. E a UPCA foi de 4,40%, enquanto o relatório FOCUS é de 4,64%, ou seja, também está mais otimista do que o mercado. E para 2025, o governo manteve a projeção de 2,5% de crescimento, enquanto o mercado está prevendo 1,9%. E o IPCA de 3,6%, enquanto o relatório FOCUS está de 4,12%. Ou seja, o governo demonstrou números mais otimistas do que o mercado está prevendo. Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que, quinta-feira, o Banco Central divulga o relatório trimestral da inflação de 30 de setembro. Bem, por hoje é só. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.